Oi gente, boa tarde. Então, estou aparecendo aqui, né, pra dar continuidade ao vídeo do material escolar do Caio, né, que é a segunda e última parte, tá? Esse vídeo, ele foi gravado pedaços em pedaços, tá gente? Porque assim como na primeira vez a gente foi, comprou um pouco, depois comprou mais um pouco, né, um pouco já tinha aqui em casa, eu juntei e fui mostrar pra vocês, e essa segunda parte é a mesma coisa, a gente comprou algumas outras coisas, a minha mãe comprou mais algumas outras coisas, complementou, né, alguns familiares ajudaram também com algumas outras coisas, uniforme, com bloco, né, de papel, várias outras coisas, mas estamos aqui pra mostrar pra vocês a segunda parte do material, tá, que eu vou ir mostrando pedaço por pedaço pra vocês. Então, gente, vou começar aqui com a mochila nova dele, né, porque até peguei a outra aqui pra mostrar pra vocês, na primeira parte eu tinha mostrado pra vocês essa mochilinha que eu tinha comprado, né, na Live Shop por R$25,00, que até então ele iria usar ela, só que eu até falei com vocês que aqui ela coube o caderno de desenho, mas a pasta transparente pra botar folhas não cabe aqui nessa mochila e eu não achei uma pasta do tamanho do caderno de desenho, então, né, ele vai usar essa mochila sim na escola, porém ele vai usar naquele dia que não precisa levar nada, entendeu, um dia que for alguma festinha na escola, um dia que for um dia que for um dia de passeio, um dia que for alguma coisa assim, mais simples, que seja só pra levar uma roupa e um lanche, é esse dia que ele vai levar essa mochila, tá, gente? Aí a gente comprou essa daqui, que ela é de rodinha, tá, ó, ela não tem a alça das costas, né, pra pôr nas costas, ela é só rodinha mesmo, muito bonitinha, ó, tem um silicone aqui com com um alto relevo aqui, ó, pra poder não escorregar da mão, né, tem a travinha pra poder levantar aqui o negócio aqui, ó, assim, ó, que aí levanta, abaixa, aí quando abaixa vai e trava aqui, tá, as rodinhas também de silicone, muito bonitinha, só não tem a alça das costas, né, porque pra mãe, a mãe que vai carregar ainda de bicicleta, teria que ter alça nas costas, mas não tem, mas tá bom. Aí, ó, tem o descanso, né, ela tem três divisórias, é tamanho padrão, tá, que cabe caderno, pasta, tá, tamanho padrão, tem os dois bolsinhos na lateral também, pra colocar a garrafa, colocar alguma coisinha, tem o zíperzinho já com chaveiro, ó, em todas as repartições, e, tá pesado que tem algumas coisas aqui dentro, eu ainda tenho que tirar as coisas daqui pra levar, vou abrir pra mostrar pra vocês o que tem aqui dentro, ó, a parte da frente aqui, ó, primeira divisóriasinha, tá, ó, bem espaçosa, ó, bem ampla, tem a segunda parte aqui, ó, ó, primeira parte, a segunda, também é bem espaçosa, ó, desce aqui pra baixo, dá pra botar o lanche aqui na frente, e a parte de trás é bem grandona, gente, eu acabo bastante coisa também, bastante espaço. Aí, ó, vou mostrar pra vocês, essa pasta foi minha mãe que deu, que ela já tinha lá em casa, né, Então, não precisei comprar, só vou dar um nozinho aqui no elástico, que tava frouxo, aí vou dar um nozinho, passar um pouquinho de fogo aqui na ponta pra derreter, né, pra colar, e vou cortar esse pedacinho aqui, então, tem uma pasta já, né, que a pasta que precisa, cabe direitinho, que a pasta não cabia nessa. Eles pedem uma foto da criança atualizada, tamanho 10x15, tá, então, a foto aqui, eu já fiz a foto também, fiz duas, que é uma pra deixar aqui em casa, ó, a foto atualizada da criança, ó, tá. Aí, gente, eu tinha comprado uma agendinha, né, de capa mole pra fazer de agenda dele, tinha custado um e pouco, só que aí eu fui numa outra loja e achei por 2 reais esse caderno aqui de capa dura, e esse aqui vai ser a agenda dele, tá, ao invés daquele outro que era de capa mole com arame, vai ser esse daqui de capa dura, aí o outro eu vou estar usando pra outros fins meus mesmo, tá, então, essa aqui vai ser a agenda dele, aí pediu um pacote de palito de palito, não, é pregador de madeira, minha tia deu, tá, pediu um pacote de palito de picolé, mas eu ainda não comprei, no dia que eu comprar vou estar incluindo aqui no vídeo pra vocês. Aí, como eu falei pra vocês, não pediram lápis, nem borracha, nem apontador, nem nada, mas a gente sabe que a criança vai usar, então minha mãe comprou esses dois lápis pretos, comprou essas duas borrachas, ele não vai levar as duas, vai levar um lápis só, uma borracha só, um apontador pra ficar em casa e um apontador pra levar pra escola, esse apontador aqui, ó, dá pra fazer ponta no lápis grosso e no lápis mais fino, tá vendo? Aí, ele vai levar um apontador só, uma tesoura também, eles não pediram, mas a gente sabe que as crianças, peraí, as crianças vão fazer recorte, então a minha mãe arrumou essa tesoura aqui sem ponta, se eu não me engano essa tesoura aqui era minha, sem ponta. Aí, aqui, tem um vidro de tinta guache, ele tá dentro da sacola, porque se ele fica deitado, caído, ele fica vazando, porque a tampa dele tá com defeito, mas é tinta guache, é um vidro de tinta guache azul, tá? Não vou abrir, desse tamanho aqui, tamanho médio, que foi o que eles pediram. Aí, eles pediram também cola glitter, era um vidrinho só, mas aí, como a minha mãe foi comprar e tinha essa caixinha, aí ela comprou, no dia que ele for levar, eu tiro uma e deixo as outras em casa, pediu um pote de massinha grande, tá? Aí, minha mãe comprou esse daqui amarelo, pediu cola transparente, tá? Aí, minha mãe comprou esse daqui também, pediu dois metros de TNT, minha mãe comprou dois metros separados, um metro e um metro, né? As duas cores marrom. Pediu também um pacote, dois pacotes, acho que é dois pacotes de duzentos, duzentas folhas, ou é dois pacotes de cem folhas, A4, não sei, não lembro, tem que olhar ali na lista. Aí, a minha tia doou essas folhas aqui, aqui tem quinhentas folhas A4, tá? Aí, pede também uma toalha, né, pra criança, a minha mãe comprou essa toalha e bordou o nome do Caio, pra ele tá levando, né, pra não tá misturando com a toalha das outras crianças, uma toalha de banho e uma toalha de rosto, tá? Oi, gente, boa tarde. Então, eu vim mostrar pra vocês a última parte, né, do material escolar, as coisas mais brutas, né, que eram mais quantidades que ficaram faltando. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês também o uniforme, que a gente já comprou também, tá? As etiquetas que eu fiz, eu mesma fiz, mandei imprimir, né, depois eu vou cortar e começar a colar, tá? E no final do vídeo eu vou falar pra vocês mais ou menos quanto que deu tudo, tanto a primeira parte quanto essa segunda parte, porque, como eu falei pra vocês, né, teve várias pessoas que nos ajudaram, né, nesse material escolar, Então, tem algumas coisas que as pessoas ajudaram, a gente não sabe o valor que foi, né, que as pessoas compraram, tipo, a minha mãe comprou, então não sei quanto que deu, a tia dele deu folha, né, a minha tia deu folha também, deu pregador, entendeu? Minha prima também ajudou a comprar o uniforme. Então, tem algumas coisas que eu não vou saber o valor pra falar pra vocês, mas, baseando em tudo que eu já comprei e a base de preço que eu vi nas lojas das coisas que o pessoal ajudou, dá pra eu me falar pra vocês quanto que dá mais ou menos o total do material escolar dele, tá? Aí, no final do vídeo, eu falo pra vocês o total sem o uniforme, o uniforme é separado, tá, gente? Então, gente, como eu falei pra vocês, tava faltando, né, a parte das folhas brutas, né, que tava pedindo em quantidade, 15 de um, 10 de outro, então, acabamos de comprar, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Compramos aqui o palito de picolé, tá? Que pediu um pacote de palito de picolé, tá? Isso aqui vai variar, porque cada lugar é um valor, né, dependendo da quantidade que vem também. Comprei também a sacola que pediu, né, uma sacola colorida, não sei pra que essa sacola, tá? Pediu, aí eu comprei o pacote bem sem, né, só pra ele, o Caio não vai usar isso tudo, eu sei que vai sobrar. Aí pediram essa outra sacola aqui também, 200 gramas dessa sacola, mas aí acabou, comprei o pacote que tava fechado, que a moça falou que aqui tem mais de 200 gramas, e saiu mais barato, vem 50 essa cola dessa, tá? Aí, tem aqui também uma cola, que eu comprei essa cola pra ficar em casa, e a outra cola que a minha mãe deu, ele vai levar pra escola, que é um pouco menorzinha. Um durex, que é pra ele levar pra escola, eu comprei um também pra poder ficar aqui em casa, que eu vou precisar encapar as coisas, né, Então, eu vou precisar duas fitas crepe, que pediu também, um negocinho de lastex, tá? É, dez envelopes desse daqui, ó, a quatro, né, que é pra guardar folha, atividade, essas coisas, então aqui tem dez. Pediu quatro pacotes desse daqui, ó, que é de uma folha colorida, aí aqui tem quatro pacotes, tá? E esse pacote, essa folha aqui, é caríssimo, tinha alguns lugares que tava vendendo um pacote a 15 reais, mais barato que eu achei foi esse aqui de 8 reais, caríssimo, gente, caríssimo. Aí são 15 EVA, gente, 15 EVA. Não, são 17 EVA. Dois de glitter e 15 liso, tá? Cores variadas. Aí esses daqui eu peguei variado, que tava lá do lado de fora, e esse daqui tava lá do lado de dentro da papelaria que tinha acabado de chegar e a menina pegou pra mim, tá? Escolhi cor variada também. Aí, uma cartolina, tá? Justo escolheu essa cor verde. Aí aqui tem três papel pardo, que o papel pardo é bem grande, tá? Então aqui tem três, mas o papel pardo até que foi baratinho, que foi 1,60. E... Aqui tem o... O plástico que eu vou encapar o caderno de desenho dele e o plástico que eu vou encapar a agenda que pediu pra encapar, né? E como pra encapar só tem esses dois, então eu não comprei muito plástico. Aí, gente, aqui estão as etiquetas, tá? Que eu fiz. Aí eu pedi pra imprimir, tá? Lá na... Gráfico, estampariz, sei lá. Pedir pra imprimir. Aí depois eu vou recortar, né? Papel adesivo fotográfico. E começar a colar. Só que aí vai ser outro vídeo pra vocês a hora que eu for preparar o material dele pra levar pra escola. Aí, gente, aqui tá o uniforme. Tá? O que que acontece com o uniforme? Na parte 1, né? Que a gente gravou, a gente tinha ido lá ver o preço do uniforme. Ainda era 2022 o ano, né? Agora o ano já mudou pra 2023. E o que acontece? A gente sabe que toda vez que muda o ano, né? Muitas coisas mudam de preço. Então, acabou que quando a gente foi lá em 2022, no final do ano, pra poder fazer o orçamento, ver quanto que era o uniforme, era 20 reais cada blusa dessa. Era 20... Qualquer uma dessa. Tanto de manga quanto sem manga. E 20 reais cada bermudinha. Entendeu? A bermudinha é verdinha, só que é de outro pano. Aí, a gente chegou lá hoje pra comprar e já tinha alterado o valor. Já tava mais caro. Já tava 25 cada blusa e 25 cada short. Entendeu? Como a gente tinha feito o orçamento já e a gente tinha o dinheiro pra comprar no outro valor, não deu pra gente comprar o que a gente tava pensando em comprar. Entendeu? Que a gente ia comprar um kit de blusa com short e um kit de blusa e calça comprida de frio. Entendeu? Então, não deu pra gente comprar. Aí, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu comprar duas blusas, né? Que é o que vai sujar mais, né? Pra usar e lavar. A gente comprou duas blusas. Ele vai... No começo, né? Nos primeiros dias, ele vai com a bermudinha jeans, né? Ele vai com a bermudinha jeans e... Mais pra frente, a gente compra a bermudinha da escola. Tá? Então, só pra vocês entenderem, tá? Que a gente ia comprar o kit. Né? Quando a moça falou, era... Era 40 reais o kit, né? Que era 20... A blusa e 20 o short. Aí, agora, tava dando 50. A gente ia comprar um kit de blusa com short, mais a blusa de frio que o kit era 60 reais. Que era 30 a blusa de frio e 30 a calça. Só que o conjunto de frio aumentou pra 80 reais. Entendeu? Então, não dava pra gente comprar o que a gente queria. Então, a gente resolveu comprar duas blusas e ele vai com a bermudinha jeans que ele tem bastante bermudadinhos ali. Ele vai com a blusinha bermudadinhos e a gente comprou uma blusa de frio. Tá bom? Ó. Blusinha de frio muito bonitinha, grossinha. Aí, tem o... O nome da escola atrás, né? O mesmo desenho da blusa, só que a blusa é colorida. Aqui é... É branco. Tá? Não tem bolso, não tem nada, tem o zíper. Muito bonitinho. Então, gente, esses foram os materiais, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero mesmo de coração que vocês tenham gostado dos materiais, tá? Agora, como eu falei, quando eu fui encapar, fui etiquetar tudo, vou mostrar pra vocês. Não comprei lancheira pra ele, tá? Vocês viram que a gente comprou uma mochila nova, mas a gente não comprou lancheira porque ele tem uma mochilinha pequenininha, vermelhinha, que tem um bonequinho na frente. Ele vai usar aquela mochila como lancheira, tá? Até mais pra frente a gente ver se a gente achar uma lancheira baratinha e tal, a gente compra, tá? Então, por enquanto vai ser isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo, gente.